A perseguição policial iniciou na BR-280 em Flor da Serra do Sul, sentindo a Argentina, quando a polícia militar, ao tentar a abordagem deste veículo, um Chevrolet Cruze com placas de Morro da Fumaça, Santa Catarina. O condutor iniciou uma fuga, colocando em risco outros usuários da rodovia. Na altura da comunidade de Siqueira Belo, o condutor efetou dois disparos contra a equipe, que revidou, acertando os dois pneus traseiros do carro, na tentativa de parar na comunidade rural de Barracão. Esse veículo não parou, continuou em sua fuga, tirando alguns veículos da sua rota e tentando tirar alguns veículos de civis, quase colidindo com alguns civis. Depois ele ainda jogou o seu veículo contra a viatura, causando danos na viatura lá de Flor da Serra, e seguiu o acompanhamento até essa região remota aqui. Nessa região remota, a gente foi informando por rádio, aonde as demais equipes policiais aqui de Barracão vieram de encontro a esse indivíduo. O motorista seguiu em fuga por cerca de 20 quilômetros pelo interior de Barracão. E na linha Alegria, já com o apoio das equipes de Barracão, o condutor novamente não parou no bloqueio. Os policiais colocaram a viatura posicionada para fechar essa via de acesso, e o veículo que vinha em alta velocidade acabou colidindo frontalmente com uma viatura que estava parada. Então como vocês podem ver na imagem aqui, temos uma viatura que ele colidiu frontalmente, e nisso ele se perdeu, já estavam com os pneus estourados, ele bateu de frente com a viatura, se perdeu, e acabou descendo esse barranco aqui, andou uns 200 metros, onde ele foi acabar no leito de um rio lá embaixo, esse veículo. As equipes foram descer de encontro a esse indivíduo, porém ele desembarcou do veículo, novamente disparando contra a viatura. Ele disparou contra a viatura e acabou entrando em área de mata. Os policiais realizaram um cerco nessa região de mata, e conforme a gente foi informando via rádio, mais equipes foram chegando. Uma quarta equipe policial fez o cerco, desceu por uma rua de acesso secundário, e conseguiu encontrar esse indivíduo quase um quilômetro para dentro aqui na região de mata, onde o indivíduo novamente recebeu a equipe com disparos de arma de fogo, e nesse terceiro confronto, aí ele veio a óbito. Então ele tentou uma, duas, três vezes disparar contra as equipes policiais, e só foi parado dessa maneira. A Polícia Civil Criminalística e IML de Francisco Beltrão foram acionados para o local. O veículo foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Barracão. No inquérito, o policial foi instaurado para apurar o caso.